Eu era um homem descrente Meu destino era igual a uma cruz Minha vida não tinha sentido Era igual a uma estrela sem luz Mas um dia então descobri No fundo de mim o verdadeiro eu Floreci igual a primavera E o homem descrente que eu era Para sempre desapareceu Agora meu destino é risonho e seguro O meu astro que rege o futuro Levantou de uma vez meu astral A vida é a melhor que alguém tem vivido Da impressão que eu sou assistido De uma força sobrenatural Agora que obtive do mundo a crença A vitória foi a recompensa Que Deus pôde me oferecer Enquanto o meu astro brilhar nas alturas Nesta vida ninguém me segura O meu lema é lutar e vencer Agora que obtive do mundo a crença A vitória foi a recompensa A vitória foi a recompensa Que Deus pôde me oferecer Enquanto o meu astro brilhar nas alturas Nesta vida ninguém me segura O meu lema é lutar e vencer A vitória foi a recompensa A vitória foi a recompensa A vitória foi a recompensa